Mãe, tudo pronto para a partida, é o sétimo do programa, vamos ao larga, tudo pronto? Impaciência ali das números 2 e 3. Lameable, Honey, Leite, atenção! Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa, avança pela linha 1 a flagship, tenta a primeira, pelo meio avança a Green Evolution, e lá por fora o urinho da mamãe, Green Evolution tomou a ponta, a livrando vantagem, o urinho da mamãe força lá por fora juntamente com o Lameable, vão avançando sobre a flagship na luta pela segunda colocação, a ponteira é a meia dúzia, Green Evolution por dentro, flagship por fora, o urinho da mamãe vão avançando em quarto, o Lameable, em quinto, Honey, Leite, em sexto, o shot das meninas na penúltima colocação, o mega campeã, em último, o Madame Salová, vão se aproximando da reta final com torno à curva de chegada, vão entrando pela reta final, a Green Evolution dominou, se apresenta por fora, o urinho da mamãe já vem tentar a primeira com o Lameable, próximo em quarto, vão cruzando a seta dos 300 do vencedor, o urinho da mamãe vai dominando, Lameable avança por fora, vem tentar a primeira, o urinho da mamãe, e a cá por fora, Lameable, Lameable vai avançando, vem tentar o primeiro posto, Lameable carrega o urinho da mamãe, tem cabeça e pescoço, Lameable avança por fora, Lameable e o urinho da mamãe brigam, cabeça a cabeça, Lameable, cabeça, pescoço, meio corpo, cruzam a faz de avinal, Lameable, urinho da mamãe, depois mega campeã, ou Madame Salová, até as demais, vamos aguardar a placar.